Agora, tudo é fascismo, e até o Pondé, que é um pensador de direita e muitas vezes capricioso, inclusive um lambibotas do Olavo de Carvalho fez um vídeo elogiando o Olavo de Carvalho, quer dizer, é ridículo que uma pessoa estudada, escolarizada, vai elogiar um sujeito que fala que o Newton estava errado, que o Weissen estava errado, estava todo mundo errado, só ele certo, um cara que fala que o adoçante da Pepsi Cola é feito de feto humano, aí o Pondé vai elogiar esse cara, obviamente é de um oportunismo, porque ele quer o público da direita para ele, esse tipo de coisa, tudo bem, deixa para lá, mas o que me irrita profundamente é que tudo é fascismo, sem nenhuma qualificação, e agora ele também entrou nessa modinha, então ele inventou o fascismo de dupla face, um ex-aluno me mandou um vídeo dele aqui e falou, Paulo, dá uma olhada nisso daqui, aí eu fui ver, o fascismo de dupla face, não, veja só, ele acha que essa polarização entre Bolsonaro e PT é fascista, e olha só porque ele acha que é fascista, porque se você está num grupo, então como a sociedade está polarizada, claro, época da eleição, você está num grupo de petistas, você não pode falar o que você pensa, você tem que mentir, ou então fica quieto, e se você está num grupo de bolsonaristas, você tem que mentir e ficar quieto também, cada um em relação, se você é um cara que não pertence a esses grupos, e ele diz que essa situação é fascista porque os próprios grupos obrigam que você fale, que você tome posição, não, isso não é uma situação fascista, veja só, democracia para ele é uma posição autoritária, por quê? Porque tem que ser de centro, então é uma posição autoritária, quer dizer, ou seja, o sujeito não pode radicalizar na época da eleição, qual sociedade não radicaliza na época da eleição? Qual, veja, você tem uma série de opções na sociedade, e por isso a democracia liberal na maioria dos países tem dois turnos, que para você trabalhar positivamente no primeiro turno, se tiver sorte, trabalha positivamente no segundo turno, mas na maioria das vezes trabalha negativamente, vota contra alguém. Isso é da essência da democracia liberal, e isso é exatamente o antifascismo, ou seja, é poder ter a divergência mesmo, e se uma pessoa te cobra uma posição, isso também faz parte da democracia liberal, ou seja, ela está trazendo você para o debate público, ela está convidando você para o debate público, ao contrário do que você pensa, ela não está expulsando você, ela pode até deixar de conversar com você, ela pode até brigar com você, mas o fato dela ter pedido a tua posição é porque ela leva você em consideração, é porque ela quer saber de você, é porque os laços sociais não se quebraram. É muito diferente, gente, o fascismo é uma outra coisa, gente, o fascismo é um trabalho de hierarquia, alguém se sente superior ao outro e quer empurrar o outro para fora, portanto não pede posição para o outro, não pede manifestação do outro, de pronto o cara fala assim, não, você pela sua cor da pele, ou porque é estrangeiro, ou porque é judeu, é porque é negro, é porque tem deficiência, ou porque você, não é pelas ideias, e o fascista não pede opinião, ele não pede para você vir, ele simplesmente identifica antes de qualquer pedido, por uma razão de hierarquia, ele vem da raça pura, de uma raça melhor, e você não, e aí já está determinada a sua expulsão, isso é o fascismo, agora, quando a pessoa fala fortemente, não, você tem que sair do muro, você tem que tomar sua posição, eu quero saber sua posição, e depois, a hora que você fala a posição, a pessoa briga com você, ela não está te expulsando, ela está dentro de um debate acirrado, mas quem que disse para você que ela está te expulsando de maneira fascista, ela está empurrando você para um gueto, uma maneira nenhuma, se ela estivesse empurrando você para um gueto, ela já teria empurrado, e não ficaria querendo conversar com você, não ficaria exigindo sua posição, o problema do Pondê e de outras, é falta de estudo, gente, é ficar dando palestra o tempo todo, e não parar para estudar, entendeu, não parar para ver que está falando bobagem, que está usando os conceitos de maneira errada, é o fim da picada, viu, é o fim do mundo isso, que professores não consigam aprender para falar, para usar esse meio aqui da internet, inclusive o meio da internet agora virou fascista também, simplesmente porque o meio da internet força a conversa, força o debate, ah não, mas o debate é acirrado, é cheio de ódio, claro, porque essa é a democracia, se fosse para nós nos tratarmos sem o debate, sem o confronto, nós iríamos para a guerra, e nós não estamos vivendo uma guerra, de maneira nenhuma, os Estados Unidos passaram N vezes por malucos que atiraram em presidentes, e a democracia é sólida, qual é o grande problema de se ter aí um atentado, olha bolas, teve um atentado, vai lá condena o atentado, mas dizer que nós estamos em um clima de ódio mortal, nós estamos em um clima de embate dentro da democracia liberal, e exatamente isto, essas divergências, é que é o nosso laço social, quando nós pararmos de divergir, acabou o laço social, acabou, aí acabou a sociedade, o Pondé está confundindo tudo, 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 e vai de mal a pior, vai de mal a pior, daqui a pouco ele abraça o Karnal numa síndrome de estupidez, meu Deus do céu, são duas figuras que só ensinam coisa errada, essa do fascismo, essa do fascismo mata qualquer um, mata qualquer um, porque não dá para usar essa palavra para essa situação, em hipótese alguma, em hipótese alguma, o fato do Bolsonaro ter comportamentos fascistas, aí é outra coisa, isso não significa que ele está contaminando a área, pelo contrário, pelo contrário, ele falou que não aceitava a derrota, foi feito pressão, ele começou a pensar, começou a reconsiderar, se não estivesse numa situação fascista, ele chamava os grupos, os fáceis, e atacava aquelas pessoas que ele discorda, mas não por discordar das ideias, mas por uma discordância racial anterior, isso é o fascismo, bom, ah meu Deus,